Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo aqui do canal, como vocês já podem ver pelo título, é um rápido unboxing em red zone, dessa baqueta de prática que tem o objetivo de dinamizar os seus estudos, possibilitando que você estude em qualquer lugar, sem a necessidade de você ter uma borracha de estudos, um estante de caixa, o objetivo é que você esteja sempre pronto para estudar. E é um modelo Pratix, meu inglês é péssimo, então me desculpem a pronúncia, mas ela é em 5A, em maple, muito interessante, naturalmente ela é leve, é uma coisa que já de cara nós percebemos ao pegar o par de baqueta, e aqui tem uma rápida explicação, divirta-se praticando com o seu mini-pad em qualquer superfície e se precisar de pads de borracha, para também efeitos em pratos e calbelos. Então vamos abrir. Uma coisa que sempre chamou a minha atenção, desde muitos anos atrás, em relação às baquetas Seibanes, é o seu acabamento, o seu padrão de qualidade no acabamento e impressão na logomarca e tudo mais. aqui nós temos a ponta da baqueta, que vem com essa borracha, que é onde tem todo o sentido dessas baquetas. Aqui no vídeo está sendo o meu primeiro momento experimentando as baquetas. Já de cara, a sensação que eu tenho é que realmente lembra muito a ideia de estudar na borracha de estudos. Apenas a única diferença é o peso no retorno da baqueta devido à borracha, mas é bem interessante. A baqueta é muito leve, tem uma pegada muito bacana. Como vocês podem ver, o acabamento dela é impecável e também elas apresentam um excelente nível de balanceamento, acabamento e alinhamento. Agora demonstrando na minha mesa do computador. É bem interessante, a sensação, o rebote, realmente é muito agradável. E mais uma solução para você poder estudar em qualquer momento. Bom, então é isso pessoal. Esse foi um rápido vídeo de apresentação desse par de baqueta da Ceibanis, voltado à prática dos estudos em qualquer superfície. É muito bom quando nós encontramos uma empresa que tem o objetivo de facilitar o seu dia a dia. Hoje em dia, realmente temos muitos recursos para ajudar nos estudos, em gravações, em aulas e todo mundo ganha com isso. Então você não tem mais desculpa para não estudar bateria. Apenas com esse par de baquetas já resolve a sua vida. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço e Deus abençoe.